Olá família, bem-vindos a mais um vídeo e hoje, hoje eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu nunca tinha ouvido falar, certo? É uma coisa um tanto quanto inovadora pra minha vida, que é o que? Bolhas de gramas. Sim, se você acha que grama foi feita só pra enfeitar jardim e cachorro fazer xixi e cocô, você tá muito enganado. Pelo que parece, elas estão querendo dominar o mundo. Tá acreditando não, né? Então relaxa, calma aí, clica no like aqui embaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, caiu aqui de paraquedas, tá de bobeira, se inscreve aí e já larga aquele comentário, ó. Aquele comentário bem da hora que você vai receber coraçãozinho. Belezinha? Então agora bora começar o nosso vídeo. O cara tá pisando no... Olha só o tamanho dessa bolha de grama. O cara tá pisando lá como se pisa na neve. Olha, olha. E a mangueirinha, você tá vendo que saindo água? Não é uma mangueira, é um buraco que fizeram na grama. Propositalmente, né, pra drenar essa água. Eita, o cara vai pular, hein? Não, vai não. Enfiou o pé lá? Nossa, cara. Sabe o que isso pareceu? Sabe quando você pega aquelas espinhas, daquelas bem monstra mesmo? E dá aquela apertada universal? Pareceu mais ou menos isso aí. Olha a quantidade de água, família. Eu não sei se pra ela ficar desse jeito, ela absorve a água da chuva ou é alguma coisa que, sei lá, uma mangueira que fura embaixo e ela vai inchando. Não sei. Tenho essa curiosidade. Se você sabe como funciona isso, coloca nos comentários. Ô, cara! Que pulo que ele deu, bicho! Não, deu certo, né? Abriu o tapete da grama e tá saindo água. Acho que a intenção era essa, né? Olha lá, criança. Essa é pequenininha, né? Essa é filhotinha. Mas é muito bizarro, né? Parece uma geleca. Olha quando ele pisa, ó. As ondulações. Olha lá. Ele não pisou. A irmã vai pisar, ó. Cara, deve ser muito bom pisar num negócio desse. Olha lá o pé afundando. Ele parece mesmo uma espinha. Muito parecido com uma espinha. Olha isso aí. Isso deve ser um campo de golfe. Olha só o cara furando. Uou. Cara, isso é muito gratificante. Olha. Quanta água nesse. Nossa. E pelo visto, né? Tem gente que se espanta e tem gente que não. Ou seja, isso é algo meio que normal de acontecer. Pelo visto, só eu que não sabia da existência desse negócio. Olha, parece um coração formado, né? Eu não tô vendo a bolha daí. Só tá pra ver a grama, né? Os irrigadores. Ah, beleza. O cara acho que vai mostrar. Vai mostrar. Anda aí. Uou. Caramba, ele literalmente tá surfando na bolha. Literalmente. Olha, ele enfiou o braço. Caraca, parece que ele tá fazendo o parto de um animal. Que sensação desagradável que deve ser, né? Tipo... Olha, olha. Tirou o ligador. Ah, será que era isso que tava fazendo ela encher? Pode ser, hein? Pode ser que algum cano lá fique vazando em algum lugar e ela fica... Ele tá tentando achar alguma coisa. Com certeza. Ele tá tentando achar ou o cano, sei lá, a mangueira. Olha essa outra. Essa outra é grande, hein? Parece um morro, né? Quando eu era criança, eu era esse tipo de moleque. Eu não podia ver um jardim, uma faca e aquele... Não tudo, né? As coisas de infância, gente, é um terror do caramba. Ninguém ficava perto também, porque eu tava com a faca, entendeu? Seja a pessoa da faca que ninguém te incomoda. Não sei por quê. Cortar uma fatia aqui dessa grama. E o outro menino lá, né? Só pisando. Olha lá. Deve dar um medo, vai. Fala a verdade. Deve dar um medo de pisar isso, né? Estourar, sei lá. Agora juntou a cambada. Agora o negócio vai. Vamos lá. Pura. Uou. Olha as ondas. Parece aquele negócio quando tá quente demais, né? Que fica assim, ó. Caraca, que da hora, cara. Eu queria muito pisar no negócio desse. Só não sei se ele ia me aguentar. Mas seria legal. Cara, deve ser muito legal. Muito legal. Que campo bonito. Nossa, olha. Uou. Olha a quantidade de água que tem nessa grama. Meu Deus. Parece uma gelatina gigante. Uou. Vai. Vai cair, meu amigo. Olha esse outro aí, ó. Cara filmando por cima, né? Tipo, ó. Você que teve curiosidade, tá aqui. Olha como é pisar em cima. Me... Olha. Eu teria muito medo, cara. Eu sou cagaço. Cagão. Não cagaço. Olha. Essa tá bem inchada. Meu, deve ser divertido demais brincar. Ah, olha o negócio de golfe. Esse é um campo de golfe. É golfe, né? Olha as bolinhas lá. Olha. Tirar essa espinha aqui natural. Gramática. Não, gramática é outra coisa, né, Thiago? Olha. Outro campo de golfe. Nossa. Olha, olha. Os caras... Tipo, todo mundo volta a ser criança, né? Cara, mas tá muito alagado essa região toda, né? O que é que ele é? É outra? Eita, vai cair. Realmente, deu pau na grama toda ali. Nossa. Olha, é muita água, família. É muita água, cara. Isso vai resolver o problema da seca do mundo. Construa umas gramas dessas, absorventes. Absorver a água inteira da chuva e armazenar nessa caixa d'água natural. Que fantástico. Olha, o cara vai arrombar o negócio. Sai mais. Parece uma cajueira, meu. Olha aí. Tá tudo mole aqui onde ele tá pisando. Ou seja, tem mais coisa ainda. Tá com medo, né, fio? Eu também tô. Olha. Uou. Olha quanta água tá saindo. Formou um rio, basicamente. O negócio é tenso pra caramba. Família, esse compilado foi uma das coisas mais bizarras da natureza que eu já vi. Eu não sabia que a grama tinha essa capacidade de criar uma manta pra que a água não saísse. Cara, é incrível. Incrível, incrível mesmo. E até aquela... É o nome, né? Que muita gente chama de tapete de grama. Faz muito sentido se a gente parar pra pensar, né? Ela cria aquela... Fantástico. Eu gostei demais. E é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Foi o react de hoje. E faço o seguinte. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Eu gostei. Que assim eu vou saber, né? O que vocês estão gostando. Se vou continuando fazendo. Ou não, beleza? O canal tem que ser moldado embaixo o que vocês gostam. E já sabe, né? Eu digo sempre. Se você não clicou no like lá no início, clica agora. Se você também não se inscreveu. Cai de paraquedas aí já macetando esse botão de inscreva-se. E nos vemos no próximo vídeo. Belezinha? Um abraço e até a próxima.